Neste capítulo se apresenta a obediência como cura para a derrota. Moisés garante, se vocês e seus descendentes se voltarem para Deus sinceramente arrependidos e obedecerem ao que lhe manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Agora observe com atenção, a desobediência tem cura, mas o desobediente precisa voltar a Deus totalmente arrependido. E Deus diz que ninguém pode inventar desculpas do tipo, Ah, o que o Senhor pede para nós é muito difícil, é muito complicado. Não! Os mandamentos que Deus deu ao povo de Israel eram fáceis de entender e fáceis de obedecer. O difícil era cumprir as promessas, mas as promessas dependiam de Deus. E Deus sempre foi, sempre é e sempre será fiel. Na parte final do capítulo, Deus fala ao coração das pessoas. Ele diz, Obedeçam aos meus mandamentos e viverão muito tempo e terão todo tipo de bênção, mas se me abandonarem e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir a outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão. Amigos, as palavras finais do capítulo de hoje são também para você e para mim. Temos a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhemos a vida para que vivamos muitos anos e, acima de tudo, amemos a Deus de todo o coração. Que o Senhor abençoe você. Amigos, as palavras finais do capítulo de hoje. Amigos, as palavras finais do capítulo de hoje. Obrigado.